Policiais lotados no 5º Batalhão de Polícia chamam os colegas do trânsito para uma ocorrência que aconteceu exatamente numa área federal aqui na capital do estado do Piauí. Dois homens, eles são de São Luís e aí eles entraram numa área federal, foram alertados pelo vigia, mas continuaram, o vigia teve que apertar o gatilho e acertou o carro de um deles. Depois, eles se renderam e agora o sargento Ribeiro, que é do trânsito, como eu disse inicialmente, foi chamado pelos colegas para o prosseguimento. Segundo um deles, me falou que não são daqui, são de São Luís e adentraram lá o colégio, disse que enganado, mas a gente fica assim, por que eles não pararam e conversaram com o pessoal lá? Ali é uma área federal. É uma área federal e é uma área restrita, entendeu? E aí os vigilantes, né, atitude suspeita. Tiveram que atirar fogo. Tiveram que efetuar dois disparos em um dos carros lá dos elementos. Um de nome Marcos Antônio Amorim Barone Pereira. Que é o que está com o carro em regular. Exato. E o outro? Eduardo Gomes Alves. São de São Luís. São de São Luís. José de Ribamar da Silva foi o vigilante que efetou o disparo em um dos veículos. A nossa equipe apurou que eles estão aqui para assistir um show que vai acontecer na capital do estado do Piauí. E o caso está aqui agora na delegacia do flagrante. Os dois são da capital maranhense, da Ilha do Amor. E aí estavam aprontando aqui na nossa capital. É, aprontou aqui, já sabe. É prisão. Olha aí, sargento Ribeiro. Mais um fato aqui na delegacia do flagrante. Na lente. Estou na tela da TV Antena. Dez.